Otávio Souza animando a festa Esse balanço agarra-garra a noite inteira Não fique de bobeira, nem de porrozão Esse balanço agarra-garra a noite inteira Não fique de bobeira, nem de porrozão Esse swing, ninguém fica parado Nossa loria morena descendo até o chão Esse swing, ninguém fica parado Nossa loria morena descendo até o chão Dança a galera na batida do teclado No swing da guitarreta, nem de porrozão Esse balanço agarra-garra a noite inteira Não fique de bobeira, nem de porrozão Esse balanço agarra-garra a noite inteira Não fique de bobeira, nem de porrozão Esse swing, ninguém fica parado Nossa loria morena descendo até o chão Esse swing, ninguém fica parado Nossa loria morena descendo até o chão Dança a galera na batida do teclado No swing da guitarreta, nem de porrozão Dança a galera na batida do teclado No swing da guitarreta, nem de porrozão Esse balanço agarra-garra a noite inteira Não fique de bobeira, nem de porrozão Esse balanço agarra-garra a noite inteira Não fique de bobeira, nem de porrozão Oh, Otávio Souza, animando a festa Pegadinha vem dançar, a loa dança do Parapapá É para papá, é para papá, é para papá Você querendo aprender e eu doidinho pra ensinar É uma dança sensual, muito fácil de aprender Venha na onda comigo, que eu ensino pra você É uma dança sensual, muito fácil de aprender Venha na onda comigo, que eu ensino pra você Papá, 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 papára papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, papá, papá E é nesse vai, vem o que você vai gostar Olha quem chegou pra cantar aqui comigo O meu amigo, Piuí Marques, o macho velho Bora macho velho, bora macho velho Valeu Otávio Souza, obrigado pelo convite Alô Bahia, tô chegando Piuí Marques, no balanço do forró Vem gatinha vem dançar, a nova dança do Parapapá Ei, papazuda vem dançar, a nova dança do Parapapá Você querendo aprender, eu doidinho pra assinar Você querendo aprender e eu doidinho pra ensinar É uma dança sensual, muito fácil de aprender Venha na onda comigo que eu ensino pra você É uma dança sensual, muito fácil de aprender Venha na onda comigo que eu ensino pra você É nesse vai e vem que você vai gostar É nesse vai e vem que você vai gostar Essa é a nova onda do Otávio Souza Bora machuvar, balança Valeu meu amigo Otávio Souza Sucesso, Marcos, velho Valeu, Piu e Borges É nóis Ó, Otávio Souza Ô, muito, vai pra onde? Daqui a pouco eu vou ligar no teu celular pra saber onde é que tu tá Ô mulher, eu vou bem aqui, mas eu volto já já, viu? Tá, acho que vai ser uma piada, rapaz Eu tô logo se estoura direito Amor, eu tô indo pra zoeira Você sai com suas amigas E quer que eu fique em casa, dormindo a noite inteira? Vou não, não vou não Fique sabendo que os direitos são iguais Não ganha com Lero Lero querendo me enganar Já que você tá indo com as amigas Eu vou lá no forrão dançar e namorar Amor, se você não sair Eu prometo que nunca mais eu vou sair com as minhas amigas Agora é tarde, meu bem Agora é tarde, meu bem Chega, meu bem Chega, meu bem Chega desse chororô Foi você que começou Agora tem que aguentar Agora tem que aguentar Valeu, Gabi! A banda é planeta do forró Obrigado pela participação Valeu, Otávio Sousa! Sucesso pra você! Amor, eu tô indo pra zoeira Você sai com suas amigas E quer que eu fique em casa, dormindo a noite inteira? Vou não, não vou não Fique sabendo que os direitos são iguais Não ganha com Lero Lero querendo me enganar Já que você tá indo com as amigas Eu vou lá no forrão dançar e namorar Amor, se você não sair Eu prometo que nunca mais eu vou sair com as minhas amigas Agora é tarde, meu bem Não adianta reclamar Eu vou sair Oh, Farriã Chega, meu bem Chega desse chororô Foi você que começou Agora tem que aguentar Agora é tarde, meu bem Não adianta reclamar Eu vou sair Oh, Farriã Chega, meu bem Chega desse chororô Foi você que começou Agora tem que aguentar E tal de conversa piada, rapaz Que eu tô falando com a história direito Oh, W. Souza Animando a festa Quando eu chego no pó Eu boto mesmo é pra quebrar Pego logo, mas menino Já começa a balançar É, nós dois Vamos lá e vem No meio do salão Batendo coxa com coxa E descendo até o chão Dançando agarradinho na mesma emoção Dançando agarradinho na mesma emoção Quando eu chego no pó Quando eu chego no pó Eu boto mesmo é pra quebrar Pego logo, mas menino Já começa a balançar É, nós dois Vamos lá e vem No meio do salão Batendo coxa com coxa E descendo até o chão Chão, 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 chão Dançando agarradinho na mesma emoção Chão, 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 chão Dançando agarradinho na mesma emoção Oh, Otávio Souza Música Nunca senti uma dor tão forte Igual a dor do seu adeus Nunca pensei que ia chorar Quando eu chorei Ao ver você saindo por essa porta E indo embora Aí eu chorei Chorei E como eu chorei E agora o que é que eu faço Sem você Não sei viver Você é meu tudo O meu bem querer E a razão da minha vida É você E agora o que é que eu faço Sem você Não sei viver Você é meu tudo O meu bem querer E a razão da minha vida É você Não sei viver Nunca senti uma dor tão forte Igual a dor do seu adeus Nunca pensei que ia chorar Quando eu chorei Ao ver você saindo por essa porta Indo embora Aí eu chorei, chorei E como eu chorei E agora o que é que eu faço Sem você, eu vou sempre ver Você é meu tudo, o meu bem-querer E a razão da minha vida é você E agora o que é que eu faço Sem você, eu não sei viver Você é meu tudo, o meu bem-querer E a razão da minha vida é você E agora o que é que eu faço Oh, Otávio Souza, animando a festa Chora a soltona, chora a viola Também chora o violão De amor Que amor está chorando No meu peito e coração Que amor está chorando No meu peito e coração É de amor Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô que tô Chora comigo Viola companheira O nosso choro De amor É de amor Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô que tô Chora comigo Viola companheira O nosso choro De amor Chora Chora viola Chora chorada Chora Eu choro também Meu coração Está chorando Com saudade De alguém De alguém Meu coração Está chorando Com saudade De alguém É de amor Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô que tô Chora comigo Viola companheira O nosso choro De amor É de amor Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô que tô Chora comigo Viola companheira O nosso choro De amor Otávio Souza Tchau 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 Já sou amigo Desce mais uma Quero beber Para esfriar Minha cabeça A mulher que eu amo Me trocou por outro Saiu de casa E pediu que eu a esqueça A bebida ameniza O meu sofrer É a minha dor Sem a mulher Sem a mulher que eu amo Eu não sei ficar No pensamento Viva recordar Das nossas noites De amor Minha vida agora É beber e chorar Eu tô assim Porque ela me esqueceu Eu sei que um dia Ela vai querer voltar Quando ela descobrir Que tá com o cara errada Que na verdade Quem te ama Sou eu Amém Amém Amém. Garçom, amigo, desci mais uma Quero beber para esfriar minha cabeça A mulher que eu amo me trocou por ontem Saiu de casa e pediu que eu a esqueça A bebida ameniza O meu sofrer e a minha dor Sem a mulher que eu amo eu não sei ficar No pensamento vivo a recordar Das nossas noites de amor Minha vida agora é beber e chorar Eu tô assim porque ela me esqueceu Eu sei que um dia ela vai querer voltar Quando ela descobrir que tá com cara errada E na verdade que é de homem Sobrei E na verdade que tá com cara errada 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 Passa lá no bata, vou beber, cair e levantar Venha comigo minha gente, sai lá pra balada Eu gosto é de zoeiro e só chega de madrugada Nós gosta é de farra, nós gosta é de farra Nós gosta é de farra, nós é chique, bom de cama Galera da bigaiada, nós é da turma da cana É no tranco e no barranco, mas nós é respeitador Nós não somos cachaceiro, nós é só consumidor É no tranco e no barranco, mas nós é respeitador Nós não somos cachaceiro, nós é só consumidor O que tremou é sair pra farra, passa lá no bata, vou beber, cair e levantar Venha comigo minha gente, sai lá pra balada Eu gosto é de zoeiro e só chega de madrugada Nós gosta é de farra, nós é chique, bom de cama Galera da bigaiada, nós é da turma da cana É no tranco e no barranco, mas nós é respeitador Nós não somos cachaceiro, nós é só consumidor É no tranco e no barranco, mas nós é respeitador Nós não somos cachaceiro, nós é só consumidor Ó, tá viu, souza? Sou um vaqueiro apaixonado, condenado a sofrer Quando ela me deixou Quando ela me deixou, eu comecei a beber Acabou minha alegria, a tristeza, minha capela Vê se volta pra mim, mulher da brusa amarela Eu tô doente, tô machucado sem você Na minha vida sou um vaqueiro apaixonado Dê-me uma chance, fica comigo Eu só penso em você, rainha do meu abrigo Ei, tchê, 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 tchê Abraço, não tá no sol Sou um vaqueiro apaixonado, condenado a sofrer Quando ela me deixou, eu comecei a beber Acabou minha alegria, a tristeza, minha capela Vê se volta pra mim, mulher da brusa amarela Eu tô doente, tô machucado sem você Na minha vida sou um vaqueiro apaixonado Dê-me uma chance, fica comigo Eu só penso em você, rainha do meu abrigo Eu tô doente, tô machucado sem você Na minha vida sou um vaqueiro apaixonado Dê-me uma chance, fica comigo Eu só penso em você, rainha do meu abrigo Dê-me uma chance, fica comigo Eu só penso em você, rainha do meu abrigo Ei, tchê, 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 apaixonado demais Oh, Otávio Souza, animando a festa Ei, galera que chegou Os prebóis querendo fazer amor Ei, galera que chegou A mulherada querendo fazer amor Ei, galera que chegou O tecladista querendo fazer amor Ei, galera que chegou Os prebóis querendo fazer amor No lugar que chegou No lugar que a gente chega No lugar que a gente chega A festa é animada Eu passo o tempo todo Junto com a mulherada Se estou feliz Não quero saber de nada Os prebóis Não foge da bola Ei, galera que chegou Os prebóis querendo fazer amor Ei, galera que chegou A mulherada querendo fazer amor Ei, galera que chegou Os prebóis querendo fazer amor Ei, galera que chegou A mulherada querendo fazer amor Ei, galera que chegou Os prebóis querendo fazer amor Ei, galera que chegou Os prebóis querendo fazer amor No lugar que chegou No lugar que a gente chega A festa é animada Eu passo o tempo todo Junto com a mulherada Se estou feliz Não quero saber de nada Os prebóis Não foge da bola Ei, galera que chegou O Otávio Souza querendo fazer amor Ei, galera que chegou Os prebóis querendo fazer amor Ei, galera que chegou O Otávio Souza querendo fazer amor Ei, galera que chegou Os prebóis querendo fazer amor Os prebóis querendo fazer amor Otávio Souza animando a festa Os prebóis querendo fazer amor No sonho você No sonho você me deu um beijo Naquela hora eu acordei Abraçando o travesseiro Eu vou fazer promessas Vou pedir aos anjos Pra me ajudar Se for preciso eu vir até o mundo Vou fazer de tudo Pra te conquistar Foi um lindo sonho Foi um lindo sonho Naquele de se apaixonar Se essa noite eu sonhar contigo Quero continuar dormindo Sem pressa pra acordar Música 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 Na noite Na noite passada Foi um lindo de se apaixonar Música 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 Hoje eu vou na sua escola Música 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 Hoje eu vou na sua escola Eu quero te ver Eu tô apaixonado Sonhando Sonhando Sonhando... Sonhando acordado Sonhando acordado Convocê Sabe aquele dia Que eu te vi pela primeira vez E o olhar me pisgou Meu coração se apaixonou Por você To de love, love, love Convocê, linda Com esse seu jeito tão negro Você já me conquistou Eu preciso de você, linda Deixa eu ser o seu aluno Na escola do amor Vou de love, love, love com você, linda Com esse seu jeito tão negro Você já me conquistou Eu preciso de você, linda Deixa eu ser o seu aluno Na escola do amor Otávio Souza, animando a festa Ei gatinha, vem dançar A nova dança do Parapapá Ei mulherada, vem dançar A nova dança do Parapapá Ei papazuda, vem dançar A nova dança do Parapapá É Parapapá Você querendo aprender e o doidinho vai ensinar É uma dança sensual muito fácil de aprender Venha na onda comigo que eu ensino pra você É uma dança sensual muito fácil de aprender Venha na onda comigo que eu ensino pra você Você querendo aprender e o doidinho vai ensinar Você querendo aprender e o doidinho vai ensinar Ei gatinha, vem dançar A nova dança do Parapapá Ei mulherada, vem dançar A nova dança do Parapapá Ei papazuda, vem dançar A nova dança do Parapapá Ei gatinha, vem dançar A nova dança do Parapapá Ei mulherada, vem dançar A nova dança do Parapapá Ei papazuda, vem dançar A nova dança do Parapapá É uma dança sensual muito fácil de aprender Venha na onda comigo que eu ensino pra você É uma dança sensual muito fácil de aprender Venha na onda comigo que eu ensino pra você Você querendo aprender, eu dou de um piscina Você querendo aprender, eu dou de um piscina